Tem muita gente, por exemplo, aqui nós dois no bate-papo, quando apaga a luz, quando acaba a câmera, um vira a cara para o outro. Eu trabalhei com umas pessoas assim. Eu trabalhei uns quatro anos na outra emissora, assim, apagou a luz, um virava a cara e não se falavam. Eu quero saber o seguinte, lá todos se falavam ou havia desavenças? Sim, 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 a gente se entendia. Todos? A gente se entendia e se desentendia, entendeu? Tinha liberdade para brigar, para se desentender, para conversar de novo, entendeu? Sabe? Então, quando a gente estava trabalhando, a gente estava querendo, todo mundo discutindo em prol de você ter um resultado mais bacana. E esse resultado poderia, para chegar lá, às vezes eu concordava com uma coisa, eu discordava, ficava bate-boca, às vezes o bate-boca se extrapolava, crescia e tal. Mas aí acabava aquilo ali, todo mundo ia normalmente, civilizadamente, almoçar junto, sem o menor problema. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma